O que tenho pra falar? A história de um homem Que morreu pra nos salvar Nesse amigo é Jesus O nosso salvador Foi cuspido, humilhado Morto, foi crucificado Preso numa cruz Sem ele merecer Mesmo com tanto sofrimento Ele nos deu o seu amor Entregando a sua vida Pra nos libertar Essa história de um homem Deu a vida por amor Este mundo está vivendo Tudo que o Senhor passou Mas a gente que não sente Que precisamos da vitória Jesus Cristo, nosso amigo Vive hoje lá na glória 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 Oh toda glória Deu a vida por amor E mudou a nossa história Glória Glória Oh toda glória Deu a vida por amor E mudou a nossa história Essa história de um homem Deu a vida por amor Este mundo está vivendo Este mundo está vivendo Tudo que o Senhor passou Mas a gente que não sente Que precisamos da vitória Que precisamos da vitória Jesus Cristo, nosso amigo Jesus Cristo, nosso amigo Vive hoje lá na glória 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 Oh toda glória Oh toda glória Deu a vida por amor E mudou a nossa história Glória 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 Oh toda glória 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 Bacana pessoal É Adelson Oliveira O cantor Adelson Oliveira É gospel É Silvana Braga É Zé Ramalho Estamos juntos É Baianinha de Jesus Lá da sua rádio Direto lá nos programas Do Facebook Junto com Zé Ramalho Um abraço E todo mundo Nossas lives Pessoal do gospel Pessoal da pisadinha Hoje nós estamos com Adelson Oliveira Cantor que a Silvana Braga Mandou pra gente Do grupo dela E ela fez a foto Mandou tudo certinho pra nós Nós estamos saindo aqui de Salvador E vamos lá pra Alagoinha É que ele é de Da cidade aqui da Bahia Que eu não tenho no nosso simulador É Dias de Ávila De Ávila né Eu não tenho essa cidade Então Vamos que vamos ali pra Alagoinha Hoje é uns 15 minutinhos Mas se beirar 4 mil visualizações Em menos de 15 dias Vai ter carreta na live Na live já sabe Tem tudo de bom Maria Fátima Correia Um abraço Rosa Almeida Edson Ramos Todo mundo Nas nossas lives aí também É sempre às 19h30 E às 21h Solta o som aí Hoje é 15 minutos Mas na carreta É CD completo Vamos que vamos A vitória é nossa Pelo sangue de Jesus A vitória é nossa Pelo sangue de Jesus Sangue derramado Deixado lá na cruz A vitória é nossa Pelo sangue de Jesus A vitória é nossa Pelo sangue de Jesus A vitória é nossa Pelo sangue de Jesus Sangue derramado Deixado lá na cruz A vitória é nossa Pelo sangue de Jesus Creia meu irmão Que o dia vai chegar Jesus está voltando E você como é que está? Tô por ir buscar mais Eu tá sempre na luz A vitória é nossa Pelo sangue de Jesus É tempo de orar Fazer o bem Sem olhar a quem Jesus quando ele tarda No caminho ele vem Você que está perto Saia das estrelas Vem pra luz A vitória é nossa Pelo sangue de Jesus A vitória é nossa Pelo sangue de Jesus A vitória é nossa Pelo sangue de Jesus Sangue derramado Deixado lá na cruz A vitória é nossa Pelo sangue de Jesus A vitória é nossa Pelo sangue de Jesus A vitória é nossa Pelo sangue de Jesus Sangue derramado Deixado lá na cruz A vitória é nossa Pelo sangue de Jesus A vitória é nossa Pelo sangue de Jesus Jesus morasse aqui no meu lar Colocaria tijolinhos de ouro Lá no seu altar Os assentos todos prateados Os assentos todos prateados Pra o povo sentar A minha casa será abençoada A te adorar Adore a Ele Adore a Ele Ele é dono do ouro Da prata e do mundo Aqui tudo é dele Adore a Ele Adore a Ele Ele é dono do ouro Da prata e do mundo Aqui tudo é dele Eu queria que o mundo todo Enfosse filho da luz Ao desviado voltasse Correndo aos pés de Jesus Tinha certeza que Jesus Jamais vai nos abandonar Pois o seu nome é santo Vamos adorar Adore a Ele Adore a Ele Adore a Ele Ele é dono do ouro Da prata e do mundo Aqui tudo é dele Adore a Ele Adore a Ele Ele é dono do ouro Da prata e do mundo Aqui tudo é dele Ele é dono do ouro Da prata e do mundo Aqui tudo é dele Oh glória Jesus está voltando E o seu povo Se preparando Estão confessando Deixando o pecado Enterrado no além Você pecador Insiste em ficar No mundo pecando Ainda há tempo Ainda há tempo De se arrepender De se converter Alma cansada Aceite a Jesus Ele é o caminho A verdade e a vida Ele é a nossa luz Alma cansada Carrega a sua cruz Quem tem fé Isso é nada Pois a cruz pesada Carrega o Jesus É chegado a hora O momento é agora Do ajuste final Aqui nesse mundo O pecado é profundo Ninguém é imortal Alma cansada Aceita Jesus Ele é o caminho A verdade e a vida Ele é a nossa luz Alma cansada Carrega a sua cruz Quem tem fé Isso é nada Pois a cruz pesada Carrega o Jesus Quem tem fé Isso é nada Pois a cruz pesada Carrega o Jesus Bacana pessoal Show de bola É muito bacana A voz do Adelson Oliveira Cantor Adelson Oliveira É gospel É bacana Louvores bacanas Show de bola É isso aí pessoal Vamos aguardar Se virar 4 mil visualizações Em menos de 15 dias Nós vamos fazer aquela Carretona Top Show Lá na live Tem aquele chat bacana Pra você mandar um alô Da sua cidade Os cantores tem ido Tem ido todo dia 19h30 e 21h Valeu Fui Silvana Braga Abraço Tchau Tchau Tchau